E fala pelo Twitter o seguinte, Celso, gostaria de saber se antes de vencer o contrato da operadora de telefonia móvel, posso migrar para outra operadora. Ora, você pode migrar a qualquer momento, agora se você tiver fidelidade, e a fidelidade só existe quando você tem algum benefício, é importante que você saiba disso, todos que estão nos assistindo agora, fidelidade só existe se você tem benefício. Então você comprou um plano, recebeu algum tipo de benefício, aí você tem uma fidelidade, tem que cumprir essa fidelidade. Geralmente as fidelidades estão ligadas, atreladas a, no caso de telefonia celular, está atrelada a um desconto na compra do seu celular. Então é assim que funciona a fidelidade. Ou algum plano especial, etc. Aí se você cumpriu a fidelidade, você pode sair e migrar para outra operadora. Se você não cumpriu a fidelidade, com certeza absoluta, você precisa dar uma olhada no contrato, e eu vivo falando isso aqui constantemente. Você vai fazer algum contrato com alguma empresa, seja operadora de telefonia celular ou não, vá pessoalmente. Eu, por exemplo, toda vez que eu quero renovar o meu contrato, eu vou na loja. Vou na loja da operadora e recebo cópia do contrato, peço para o gerente da loja assinar a cópia do contrato e eu guardo aquilo comigo. Se eu tiver alguma dúvida, eu vou e olho o contrato. Muita gente quer fazer isso por telefone. E aí, na maioria das vezes, nem tem a gravação. Aí eu conselho você que vai fazer uma contratação por telefone, você grave a conversa. Ah, Celso, mas a lei, o decreto do saque, obriga que as empresas mandem para mim o contrato por e-mail, ou seja, a conversa telefônica por e-mail. É verdade. E se a empresa não fizer isso, ela está sujeita à multa que é praticada pela Agência Nacional de Telecomunicações. Mas muitas não querem cumprir o que a lei manda. Então não custa nada você gravar no seu celular a conversa quando você estiver fazendo uma contratação. Porque tudo que for prometido, tudo que for prometido e toda publicidade que for feita, integra o contrato que vier a ser celebrado. É o que diz o artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor. Olha só. Toda informação ou publicidade suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação, com relação aos produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer a veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado. Então, é importante que você grave a conversa, guarde a publicidade. Se a publicidade foi feita pela internet, faça um print e imprima, guarde com você, porque durante a vigência do contrato, tudo que foi prometido deve ser cumprido. Tá certo? Bom, e aí? Aí eu tenho uma fidelidade. Geralmente, na fidelidade existe uma multa a ser paga, dependendo da quantidade de meses que você já usou aquele plano. Então, se você está no finalzinho, a multa é pequenininha. Se você está no começo, a multa é maior. Passada essa fase, você pode migrar para qualquer outra operadora que você tiver. Ah, Celso, mas eu tenho um contrato e eu não tenho fidelidade. Você que não tem fidelidade, você pode migrar a qualquer momento. E você vai manter, né? Você vai manter nessa portabilidade o número. Então, hoje, você não perde mais o número do seu telefone. Você mantém o número do telefone, manda para qualquer operadora que você quiser, aquela que tiver o melhor pacote. E assim sucessivamente. Você pode mudar quantas vezes você quiser, desde que você não tenha fidelidade. Fidelidade. Havendo a fidelidade, você pode sim mudar, mas você está sujeito ao pagamento de uma multa. Ok?